Boa noite, o meu nome é Rafael Fidelis, eu sou o responsável pela educação clínica para acordes na América Latina. É um prazer receber vocês aqui hoje com esse programa tão especial que a gente está fazendo sobre a equidade de gêneros, as mulheres na cirurgia vascular. Temos excelentes speakers hoje, então estou super animado com esse programa, é uma atividade que a Cardinal está super comprometida, que é a equidade de gêneros. Para explicar como vai funcionar, caso vocês tenham alguma pergunta durante o webinar, aqui na parte de baixo do Zoom existe um botãozinho que é Q e A, que são as perguntas e respostas. Eu peço que vocês coloquem as perguntas ali e não no chat, porque no chat a gente pode acabar se perdendo. Então eu queria agradecer vocês pela participação, agradecer as speakers pela disponibilidade e agora eu convido a doutora Cristina Rigetti, que é endovascular no Rio de Janeiro, sócia da Endocurso Rio de Janeiro, participante também da UERJ e a doutora Cristina, quem está nos ajudando com toda a moderação do webinar e eu passo agora a palavra a ela. Obrigado doutora Cristina. Boa noite a todos, eu agradeço a Cordes, em especial a Rafael pelo convite, eu acho que essa é uma iniciativa sem precedentes, vamos ter uma excelente noite aí pela frente da gente, eu gostaria de, a gente tem um programa eclético e a ideia é trocar experiências e perspectivas do perfil da mulher na cirurgia vascular e na cirurgia em geral. Eu gostaria de convidar a doutora Fernanda Costa, nossa colega de Salvador, que trabalha na Universidade da Bahia e está empenhada nessa atividade do perfil da mulher da cirurgião vascular no Brasil. Ela vai apresentar para a gente esse perfil, como é que anda. Boa noite Fernanda. Boa noite a todos, podem me ouvir bem? Grande prazer estar aqui, agradeço a Cordes e a Cristina pelo convite, vou compartilhar a minha tela com vocês, então, hoje vamos falar do perfil, só um momentinho que parece que está aqui, acionar aqui meu ponteiro. Hoje vamos falar do perfil demográfico e profissional das cirurgiãs vasculares brasileiras. Bom, como foi que surgiu esse trabalho? Esse trabalho surgiu no grupo Vasculades, Vasculades é um grupo de comunicação, né, pelo WhatsApp, formado por, exclusivamente por mulheres cirurgiantes. Esse grupo foi formado por iniciativa da doutora Flávia Magela em 2017, durante o congresso IMAP e hoje nós já estamos com dois grupos discutindo amplamente casos clínicos, discutindo aspectos da profissão. Então, numa dessas conversas surgiu realmente o interesse de se saber quantas nós somos, de se estudar a fundo como que está a nossa inserção no mercado de trabalho, estudar um pouco da história das mulheres na cirurgia vascular e, então, nós conseguimos fazer esse levantamento demográfico. Na verdade, foi uma pesquisa por amostragem, como eu vou mostrar para vocês agora. E eu começo a palestra com um questionamento que deve ter passado pela cabeça de muitos colegas, né? Por que fazer uma pesquisa apenas sobre mulheres na cirurgia vascular? Seria mais um mimimi feminista? Ou será que os resultados deste trabalho podem impactar o exercício da especialidade como um todo? Qual que é o contexto atual da participação feminina na medicina e nas especialidades cirúrgicas? Este é um tópico que vem sendo amplamente discutido do mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Nós tivemos muitas referências, né? Encontramos, inclusive, muitas referências sobre o tema na literatura. Então, no contexto atual, na medicina de um modo geral, as mulheres já correspondem a mais de 50% na faixa etária até 34 anos aqui no Brasil, segundo dados da Demografia Médica Brasileira de 2018. Nos Estados Unidos, 50% dos estudantes de medicina já são do sexo feminino. Já na cirurgia vascular, apesar das mulheres serem maioria na medicina, na cirurgia vascular brasileira, 22% de um total de 4.301 cirurgiões vasculares são mulheres, apenas 22%. Nos Estados Unidos, esse percentual se aproxima em torno de 14,6%. Então, diante desse contexto, surge a necessidade de se avaliar o perfil atual dessas cirurgiões e de posse desses dados, traçar estratégias para uma melhor inserção da mulher no mercado de trabalho, na nossa especialidade. Esse foi o objetivo do nosso estudo. Foi um estudo transversal, descritivo. Nós intitulamos o estudo como estudo OVAS, Women in Vascular Surgery, com o objetivo de delinear o perfil das cirurgias vasculares brasileiras, e nós traçamos quatro frentes de trabalho, quatro variáveis principais para serem avaliadas. As características demográficas, características da graduação e do treinamento, da inserção no mercado de trabalho e o engajamento científico, assim como a participação nas posições de liderança da nossa sociedade. Iniciamos o projeto com o estudo piloto, utilizando um questionário que foi distribuído basicamente por redes sociais, WhatsApp, divulgado em Facebook, Instagram, e desse estudo piloto retornaram 101 respostas. Os resultados foram publicados no Jornal Vascular Brasileiro, em 2018, com a limitação de ter uma amostra pouco representativa, porém a intenção na época era estimular a discussão do assunto e nos trazer substratos para um estudo maior. Foi então elaborado um projeto de pesquisa, tendo como base as mesmas perguntas do questionário piloto, acrescentando-se um termo de consentimento adaptado para o ambiente eletrônico na questão O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital da Bahia e teve o apoio institucional da SBA-CV na distribuição por e-mail. O cálculo amostral para o nosso trabalho considerou como uma amostra por proporção, considerando um total de 810 cirurgiãs associadas à instituição na ocasião, retornando como uma amostra significativa, do ponto de vista estatístico, o ideal de 261 questionários, no mínimo. A nossa coleta foi realizada pela plataforma survio.com e o questionário permaneceu online por 60 dias, cujo link foi distribuído por e-mail pela SBA-CV. Então, a questão 1 continha o termo de consentimento eletrônico, a questão 2, o nome e o CRM das participantes e através dessa questão de número 2 foi que nós validamos os questionários, excluímos questionários duplicados, CRM falso, tivemos um total de 6 questionários excluídos das 287 respostas que voltaram, perfazendo 281 respostas válidas. As questões de 3 a 16 são as variáveis que foram analisadas e serão discutidas aqui. Essa foi a interface do nosso questionário na rede. Então, a distribuição regional das participantes registrou um percentual em torno de 54% para o Sudeste, que é consistente com a maior concentração de centros formadores da nossa profissão, da nossa especialidade nessa região. Em seguida, a região Nordeste contribuiu com 18% das participantes, o Sul com 13%, o Centro-Oeste com 10% e apenas 2,8% na região Norte, também consistente com o menor número de especialistas nessa região. Os estados que registraram o maior número de participantes foram São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. A distribuição etária revela que em torno de 80%, essas duas primeiras colunas aqui, tem até 45 anos de idade. E metade dela, metade desses 80%, tem até 35 anos. Corroborando com o fenômeno de juvenescimento da força de trabalho médica e com o interesse mais recente das mulheres pelas especialidades cirúrgicas. Em paralelo com a distribuição etária, percebe-se que quase dois terços das profissionais avaliadas atuam na especialidade há menos de 10 anos. Então, eu pontuo essa como a nossa primeira conquista, a quebra do paradigma de que as mulheres não seriam aptas à especialidade cirúrgica, nós conquistamos aí nos últimos 10 anos com esse interesse mais crescente pela área. Finalizadas as características demográficas, partimos para os elementos da formação profissional, onde se observa que a esmagadora maioria das participantes cursou algum programa oficial de residência médica. Cerca de 15% cursou algum estágio reconhecido pela SBSV e apenas 7 participantes referiram ter feito aquela rota informal, que é acompanhar um profissional vascular e depois de 8 anos fazer a prova de título. Em complementação à formação básica em cirurgia vascular, a aprovação nos exames de suficiência para obtenção de título de especialista, cometido pela SBSV, mais do que um reconhecimento sobre a qualificação profissional, é um critério obrigatório para quem deseja ocupar cargos de liderança na sociedade cirúrgica. E dentre as 281 entrevistadas, 132 alegaram possuir título de especialista em cirurgia vascular e cerca de 60 participantes referiram ter dois ou mais títulos oferecidos pela SBSV. Então, elas têm critérios mais do que suficientes para estarem atuando na nossa sociedade de forma incisiva, presente como líderes. No que tange a inserção do mercado de trabalho, 175 participantes, cerca de 62% referiram atuar simultaneamente nas redes públicas e privadas. 33% exclusivamente na rede privada e apenas 4% exclusivamente na rede pública. Repare que, dentre as participantes que atuam na rede privada, pelo menos 79% delas têm um título de especialista. Então, isso é consistente com o dado de que as participantes, a gente precisa ainda aprofundar essa questão, mas as participantes que comprovaram a sua qualificação por meio de exame de título de especialista preferem atuar na rede privada, seja por uma exigência de convênio, por uma exigência da instituição, mas as mais tituladas trabalham na rede privada. Quanto à distribuição da carga horária, 64% das participantes informaram trabalhar preferencialmente em consultório ou clínica, enquanto que 34% preferiram o sistema intrahospitalar e apenas 1,4% relataram distribuir equitativamente a carga horária em ambos os ambientes. Observe que, quanto maior o tempo de atuação na especialidade, maior o percentual de quem prefere trabalhar em clínica e consultório. Quanto à natureza jurídica da atividade de consultório, 104 participantes, cerca de 37%, relataram ter o seu próprio negócio. 84 participantes relataram ter trabalhar em consultório sublocado, 113 em regime de parceria e coparticipação com donos de clínica, e 30 a responderam outro especificando na parte escrita do questionário ambulatórios de convênio ou de natureza correlata. Isso nos sugere que há espaço para empreendedorismo dentro da nossa especialidade. 104 participantes, 37% têm seu próprio negócio. Então, dessa forma, há um espaço para que as mulheres sejam autossuficientes dentro da sua profissão e não dependam de atividades empregatícias onde elas concorram com a população masculina e estejam sujeitas à discriminação de gênero, o que eu contuo como a nossa segunda conquista. Com relação ao campo de atuação, essa questão também permitiu mais do que uma resposta. Aqui vemos a cirurgia venosa como atividade predominante, seguida pela flebologia estética e pela ecografia vascular. E apenas 29 participantes, o que corresponde em torno de 10%, referiram fazer cirurgia endovascular, cirurgia arterial e endovascular. Então, aqui cabe a gente fazer uma reflexão. Se as mulheres, que já são maioria na medicina, estão crescendo cada vez mais sua participação na cirurgia, as nossas mulheres vasculares, se elas continuarem se dedicando em sua maioria a flebologia em detrimento da cirurgia arterial, isso poderia estar contribuindo para o enfraquecimento da especialidade, ou até podendo culminar com a divisão da especialidade em flebologia e cirurgia vascular, propriamente dita, a cirurgia arterial. Essa é uma preocupação que já está sendo bastante discutida lá fora. A subdivisão, o risco de subdivisão da especialidade, separando-se a flebologia do restante da cirurgia vascular. E quando questionada sobre posições de liderança, a grande maioria referiu que nunca ocupou nenhum cargo de gestão. 60 participantes já atuaram como preceptores de serviço, como chefes do seu serviço, ou seja, posições em que muitas alcançam por mérito, porque tem mestrado, porque tem doutorado, chegam a chefias dos seus serviços. Mas, nas posições em que elas precisam da indicação, do reconhecimento dos seus colegas, elas realmente têm uma participação muito menor. Apenas 30 referiram já terem atuado dentro da SBA-CV. Então, como o percentual de participantes que já atuaram dentro da nossa sociedade, em cargos de liderança, se aproximou muito daqueles, das participantes que referiram fazer cirurgia arterial, nós testamos a hipótese de que, será que a cirurgia arterial deixaria elas com mais chance de participarem da liderança? Será que as mulheres que fazem arterial atuam mais como líder na nossa sociedade? Mas não encontramos nada que tivesse um valor estatístico. E, pelo contrário, o valor que mais se aproxima de 0,05 é justamente o da flebologia estética, quando comparamos o tipo de cirurgia, a área de atuação e as posições de liderança. Em relação ao engajamento científico, 84% das participantes alegaram já terem participado de congressos como palestrante, como moderadora, e 67% já publicaram algum artigo científico. E aqui a questão que mais nos faz pensar em relação à valorização da nossa profissão. Essa última questão, ela buscou investigar o impacto do gênero, da percepção do gênero sobre a carreira. Em algum momento da carreira sentiu-se desvalorizada ou em desvantagem por ser mulher? Então, 172 participantes responderam que sim. Já se sentiram desvalorizadas pelo simples fato de serem mulheres. Então, o que trazemos como conclusão do nosso estudo? A nossa amostra, ela teve representatividade nacional, ela coletou dados de mulheres de todas as regiões do país. Nós apuramos que as mulheres participantes do estudo têm alto grau de formação, de titulação em publicações e estão engajadas na educação continuada, mas continuam tendo baixa representatividade na liderança de sua sociedade. Esse quadro vem mudando, esse panorama, principalmente nessa nova gestão de 2020, 2021, eu acho assim que se já havia a intenção dessas mulheres de participarem, talvez eu tenha dado um empurrãozinho, porque na gestão 2020 e 2021, seis regionais da SBA-CV passaram a ser até a presidência ocupada por mulheres, seis das 23 regionais, por coincidência, todas do Nordeste. Na diretoria da Nacional, ainda temos uma representatividade baixa na diretoria executiva, com apenas uma participante entre os 14 membros. Nas comissões e conselhos, temos 34 mulheres, em torno de 200 participantes no total, então, uma participação que vem crescendo. E também nessa gestão de 2020 e 2021, foi que surgiu a Comissão de Fortalecimento da Participação Feminina, da qual eu e Cristina fazemos parte. Temos também como componentes a Ângela Magalhães, do Acre, a Marita von Houtenfeld e a Bárbara Ruivo, de São Paulo, Liz Nunes e Maria Meliandre, do Rio, e a Cintia Schaeffer, lá no Sul. Também estamos bem representadas aqui, o Brasil está bem representado, dentro da comissão. Convido vocês a lerem o nosso último artigo que foi publicado no European Journal, publicado em março, que traz o resumo desses dados, o estudo definitivo ainda vai ser publicado, com todos os seus dados e tabelas, mas aqui nós fizemos um resumo nesse artigo, eu posso até compartilhar o link no chat com vocês, depois da aula. E também quem se interessar pode conhecer a comunidade Ovas Forum, no Instagram, no Facebook e no Twitter, tem justamente esse propósito de discutir participação feminina, de estimular os painéis femininos, os congressos, as palestras, e todas as discussões nesse aspecto, nesse sentido. Eu trouxe algumas questões para debate, mas eu posso deixar para o final, Cristina, o que você acha? Estou dando a abrir para a discussão? Eu acho que talvez fosse interessante 10 minutos de discussão, porque isso, inclusive, abre as perguntas para a doutora Terezinha, que é a nossa convidada de honra aqui, que vai nos brindar com a experiência dela, eu acho que é interessante. Já tem perguntas para a doutora Terezinha? Então, essa pergunta daí é a que não quer calar, concorda? Doutora Terezinha, então, doutora Ana Terezinha Aguilaumon, nossa ídala mor, chefe do Serviço da Cirurgia Vascular da Unicamp, um serviço universitário de peso do Brasil, do interior de São Paulo, e ela está aqui nos brindando com a sua experiência, com a sua opinião, com tudo que ela viveu até hoje, como cirurgia vascular e como formadora de cirurgiães vasculares. Doutora Terezinha, quer nos dar a honra de responder essa primeira pergunta aí? Qual foi o maior desafio na sua carreira até o momento, enquanto mulher exercendo uma especialidade cirúrgica? Tem que habilitar o som, por favor. Agora deu? Sim, perfeito. É muito interessante essa pergunta, principalmente porque eu falo que as mulheres cirurgiãs e cirurgiãs vasculares, elas são guerreiras. A cada momento na sua vida, você tem um desafio, principalmente porque nós trabalhamos com uma classe que tem pessoas inteligentes e não inteligentes. Então, nós vivemos num meio que por muito tempo foi dominado pelo homem. E cada passo que eu dei na minha carreira, tanto mestrado, doutorado, a carreira universitária, eu tive que provar a minha competência. É muito interessante isso, que não é o que é exigido para o sexo masculino. E o maior desafio foi eu me aceitar como guerreira e trabalhar sozinha. No momento em que eu cresci na carreira, eu pude valorizar cada passo e agregar pessoas inteligentes na minha equipe, formando cirurgiões vasculares, tanto no sexo masculino, quanto no sexo feminino, que aprendessem a respeitar a mulher cirurgia. As minhas residentes, brincando, me chamam de Wolverine, doutora Wolverine. E os meus residentes do sexo masculino me chamam de crossfiteira, crossfit, porque é onde nos exercitamos tanto na especialidade quanto na ocupação do espaço como cirurgia. Não foi fácil. Muito bom. Fernanda, em relação àquela questão da divisão da especialidade em flebologia e cirurgia arterial e da ocupação da mulher na arterial sendo menor, eu tenho um ponto de vista em relação a isso, que na verdade isso foi uma tendência do mercado nos últimos 10 anos. As mulheres entraram muito na cirurgia vascular, na cirurgia em geral, nos últimos 10 anos. A gente teve um crescimento da mulher assumindo cargos virando cirurgiã. E justamente nos últimos 10 anos que a gente teve um declínio do investimento na cirurgia arterial, em detrimento da fleboestética, que teve um boom nos últimos 10 anos. A gente vê isso nos congressos. Hoje em dia você tem um aumento das aulas. Está tendo uma reverberação aqui. Está tendo um aumento muito grande das aulas de flebologia estética em detrimento da cirurgia arterial. Acho que isso é uma coisa da tendência do mercado e não das mulheres quererem mais uma coisa que outra. E, obviamente, entrar no mercado. fechado é difícil para qualquer um. O que a gente está fazendo é tentar se provar para entrar nesse mercado mais fechado que é o mercado arterial. E você? Qual foi o seu maior desafio na carreira até hoje? Então, eu ouvindo as palavras de doutora Terezinha me identifiquei, apesar de termos de gerações tão diferentes, me identifiquei bastante porque eu brinco que eu faço carreira solo. E essa é a maior dificuldade, realmente. é você não ter ninguém na tua retaguarda para te indicar, para te apoiar na carreira. Você tem que ter que crescer sozinha, tem que mostrar a tua competência sozinha, né? Porque, digamos assim, nos ambientes em que eu consegui me inserir, principalmente nos ambientes de cirurgia arterial, a posição que me foi dada não era a posição que eu queria para mim. sabe? Então, assim, eu não me via ocupando aquela posição por muito tempo. Não sei se você me entende. Aquela posição em que você sempre faz o trabalho pesado, né? E o filé, como se diz, não que fica para o chefe, mas o filé sempre é dado para os privilegiados. E as mulheres nunca estiveram entre os privilegiados, você concorda? Então, assim, chega um momento que isso cansa, que você percebe que você não vai sair daquilo ou que você, por mais que você demonstre competência, você nunca vai conseguir sair daquela posição se você permanecer naquele lugar. Então, você resolve seguir a carreira solo e foi o que eu fiz, né? Então, eu tenho mais ou menos, tenho 10 anos na vascular. Já passei por muitos lugares. Outro dia, eu e meu marido, a gente estava colocando na ponta do lápis quantos serviços a gente já trabalhou e estávamos meio que apostando quem ia ganhar, né? Então, eu passei por 19 serviços, ele passou por 16. Então, é uma batalha árdua. O crescimento, carreira solo, não é fácil. Acho que essa foi a minha maior dificuldade. Eu seguindo o seu raciocínio também, o meu momento mais difícil, eu acho, foi passar de auxiliar para carreira solo. E por incrível que pareça, um ponto importante da mulher na cirurgia que todo mundo questiona, e eu vou perguntar logo a seguir a opinião da doutora Terezinha, é o momento de ter filhos à gravidez. E justamente, meu momento mais difícil que foi passar do auxílio para carreira solo, quem me proporcionou isso foi meu filho, porque eu tive que dar um intervalo da gravidez, um intervalo de um ano em casa, de amor total e não querer voltar a trabalhar, que a gente passa por isso. E daí, quando eu voltei, eu voltei carreira solo. Então, foi uma felicidade, uma grata felicidade que esse desafio da gravidez, no momento que foi, me proporcionou seguir a carreira solo e vencer os desafios. Então, eu acho que tudo é uma questão de momento. Doutora Terezinha, o que a senhora acha dessa parte da gravidez que dizem que mulher não serve para ser cirurgiã porque ela é engravida, porque ela tem TPM, porque ela tem cólica, porque ela não aguenta a rotina do cirurgião? É muito interessante a sua colocação. Tem algum microfone ligado? Ó, é muito interessante e agora? É muito interessante essa divulgação porque eu tenho assistentes mulheres e as assistentes mulheres elas têm uma capacidade de visão holística muito boa e que elas têm a visão geral e eu também fui aguda. E o dia que você fica grávida? Eu não estou interessada nisso. A mulher grávida ela tem mais força do que o fulhado de homens morres. Então, a gente doutora Terezinha eu vou fazer uma sugestão afasta um pouquinho do microfone porque eu também estava falando um pouco alto estava dando reverberação no meu aí eu afastei um pouquinho acho que funcionou. E agora? Um pouquinho mais longe. Então, as mulheres elas não tem essa questão de ser mãe e de não ser mãe. Isso é uma questão absolutamente pessoal. Eu acabo de ter uma assistente que teve filho que foi em licença maternidade e voltou com tudo. Eu me lembro quando eu recebi na universidade que tinha uma residente que que tinha engravidado e foi uma discussão imensa. porque ela engravidou aí me perguntaram você é a única mulher no departamento o que você acha? Eu falei olha assim como a mulher vai tirar uma licença saúde uma licença maternidade e o cirurgião foi no funcionário uma licença saúde e eu na época o cirurgião plástico ficou assim horrorizado comigo está errado falando só para vocês terem uma noção do que eu falei ele teve uma hepatite B e com 40 dias afastado eu acho que isso foi uma lição doutora ela é profissional a opção de ser mãe ou não é outra história doutora Terezinha eu ia sugerir se a senhora tiver com o computador ligado também fechar o computador porque às vezes ele está dando microfonia junto com o celular não sei uma sugestão o que você achou agora ficou perfeito agora então Fernanda você tem mais você tem mais uma questão aí tem sim vamos lá vamos bom aqui aqui só algumas referências em relação a a questão anterior já temos referências sobre isso achei três artigos no tema que mostraram que as rotas de treinamento são exaustivas esse é um dos desafios das mulheres relataram o impacto sobre a fertilidade o impacto sobre a vida familiar a segunda questão você se enxerga como líder ou como potencial líder agora ou no futuro sim ou não e por que bom eu estou achando que essa pergunta estava com viés nesse grupo eu perguntei isso na apresentação lá do brasileiro porque tinha realmente tinha muitas residentes a gente fez uma mesa redonda então tinha profissionais de todas as idades de todos os graus de formação foi bem bacana a discussão o pessoal também pode comentar no chat que aí a gente rebate posso dar uma opinião a mulher cirurgiã ela é líder a questão de ela fazer cirurgia estética cirurgia venosa cirurgia arterial é o que acontece com os homens hoje eu vivo numa cidade que os homens querem fazer cirurgias arteriais solvênio não querem fazer cirurgias arteriais SUS e é uma disputa fenomenal eu não quero entrar na discussão um sexo contra o outro mas a maioria dos homens hoje fazem cirurgias venosas ou porque não foram preparados ou porque ou ficaram então a mulher fazer cirurgia estética ou venosa é uma opção dela eu quando me formei eu queria cirurgia arterial e fui diversas vezes como a doutora falou me tentaram empurrar para cirurgia venosa não é que eu não gosto de ver eu gosto mas eu tenho eu sou uma guerreira eu sou cirurgiã e sou cirurgiã arterial aqui na Unicamp quem montou o serviço de endovascular fui eu serenamente fui eu na época o chefe era contra eu montei o serviço de endovascular pelo hospital o hospital o hospital enxergou um ganho nesse serviço então toda mulher cirurgiã ela é guerreira e como guerreira ela é uma líder pois é concordo plenamente porém assim o que a literatura diz é que a gente não se apercebe ainda a maioria de nós não se apercebe como líder nós já somos no momento que fazemos a opção marcamos lá o X no formulário da residência nós já somos líderes e não sabemos só pelo simples fato de tomar essa decisão mas a nossa literatura diz que existe uma falta de incentivo a liderança e as mulheres não tem muitas referências femininas como modelo é como Cristina falou aqui a gente tem o viés nós somos enviesadas nós temos referências aqui no Brasil mas lá fora é cada vez mais raro a discussão no Twitter tem girado muito em torno disso se tentar enaltecer as mulheres líderes para que as mais novas vejam e eles estão com muito problema de recrutar residentes para o programa e se as mulheres continuarem percebendo a cirurgia como algo hostil elas não vão querer concorrer né então a discussão gira em torno disso de se enaltecer os modelos femininos de liderança dentro da cirurgia para valorizar para dar um up na nossa autoestima enquanto mulheres exercendo a profissão Fernanda eu vou pegar o gancho dessa busca da mulher pela cirurgia vascular e eu por acaso sabia que a gente ia entrar aqui eu fiz um levantamento aqui no estado do Rio de Janeiro a gente vai fazer um evento para os residentes então a gente tem um grupo dos residentes são 76 residentes no estado do Rio 20 serviços de residência dos quais 42 são mulheres e 34 são homens e incrivelmente eu estava analisando essa estatística ou seja a gente tem mais mulheres residentes da cirurgia vascular do que homens e aonde tem serviço só com homens no interior na cidade do Rio nos serviços universitários tem bem mais mulheres do que homens na UERJ por exemplo onde eu estou são 7 residentes 1 homem e 6 mulheres então assim para você ver como a especialidade tem mudado e eu acho eu vou perguntar para a doutora Terezinha agora da deixa para ela se ela tem observado isso também no serviço dela como é que tem evoluído a participação feminina na residência da cirurgia vascular e a busca das acadêmicas pela especialidade cirúrgica isso é uma é uma questão que eu acho que tem mudado muito nos últimos 10 anos é realmente Cristina o que você está falando é a pura realidade eu antes de me preparar para ser titular da área eu me preparei emocionalmente e li muito li muito os livros europeus principalmente os franceses e os suecos falando da discriminação na iniciativa privada a discriminação tanto a qualquer tipo de discriminação eu vou aqui enverendar para a discriminação feminina na iniciativa privada ela dura cinco meses seis meses porque porque sumir na carreira galgar um passo acima significa ganho financeiro na iniciativa na iniciativa na iniciativa como é que eu diria na iniciativa na iniciativa pública pública isso dura um pouco mais um ano porque você não ganha praticamente nada mais o que você ganha é poder e você entra em uma situação de poder com homens que são os protegidos pelo menos o que eu vivo eu li esses livros exatamente porque eu fiquei oito oito anos sendo discriminado muito brotescamente e dezesseis anos na discriminação quer dizer mais oito uma discriminação velada que é pior então no meu serviço eu eu faço questão disso os primeiros colocados são os mais preparados na prova hoje eu tenho seis mulheres residentes e dois homens e eu vi uma brincadeira de um colega olha você aumentou a quantidade de mulher quando você é mulher eu falei não eu acho que os homens atuais estão emburrecendo mas certivamente esse cargo é a ocupar uma vaga era só de homem será que eles estão emburrecendo? não eu falei então está na hora de que nós conseguimos selecionar os melhores eu tenho os homens melhores que são os dois e tenho seis mulheres melhores então a discriminação existe hoje em dia ela é velada mas eu até o último dia da minha vida eu discutirei e lutarei foi o que nós somos e o que nós somos nós devemos representar é isso que eu falo em relação ao aumento de mulheres não só na área cirurgia vascular em todas as áreas de cirurgia dentro da universidade é muito bom eu tenho observado nas turmas de medicina minha turma de medicina metade mulher e metade homem eu me formei em 98 e na turma da mãe da minha colega de turma ela era a única mulher na turma de faculdade de medicina e hoje em dia os meus irmãos mais novos que fazem medicina tem 80% de mulheres na faculdade e 20% de homens e eu acho que o que acontece não é nem a questão de mulher ser melhor homem ser melhor para você sair da inércia e para você entrar no mercado de trabalho diferente você tem que lutar mais e se provar mais então acaba que pode parecer que a mulher atualmente está tendo um pouco de mais garra porque ela está tentando entrar então isso é uma questão de vencer a inércia acredito eu a minha turma de medicina foi a primeira turma da Universidade Federal da Bahia com mais mulheres do que homens minha primeira turma e a minha turma de residência em vascular eram 5 residentes sendo 3 mulheres então já éramos maioria atualmente já tem serviços com 100% de mulheres nas turmas vasculares na minha turma que foi de 77 43 anos atrás nós éramos 10 mulheres e 50 homens quando eu fui fazer cirurgia eram 10 homens e eu a única mulher cirurgiã e quando eu fui mais devascular eu era a única mulher quando eu vim para a Universidade de Campinas eu fui a primeira mulher a ser contratada como professora no departamento de cirurgia eu ganhei um tapete de recepção o meu tapete não foi vermelho o meu tapete foram os desafios que eu tive que enfrentar a gente eu não acredito que a mulher é só por desafio que ela vence ela vence por vontade própria e cada vez está mais difícil ocorrer as discriminações embora ainda ao fundo alguém comentou a Rafaela que comentou no chat sobre o machismo generalizado não só do homem da mulher também porque que você está ralando aqui na hemodinâmica não está fazendo dermato o fato é que aquilo que eu falei temos que sair da inércia e temos que lutar muito mais temos que nos esforçar muito mais para conseguir chegar no mesmo nível então isso reflete dessa forma Fernanda vamos passar para a próxima aí vamos sim tem mais perguntas eu acho que só tem mais uma então já que eu sou da comissão feminina na sua opinião que tipo de estratégia pode ser adotada pela sociedade cirúrgica para incentivar a participação feminina na liderança que a gente pode fazer agora estamos já com a faca e o queijo na mão então Fernanda eu acho que a mulher ela tem uma característica eu até conversei isso com a doutora Terezinha antes daqui que é de agregação é de olhar tudo que está acontecendo ao redor de agregar tanto que a gente vê o fenômeno vasculades e o fenômeno vasculetes a gente já fez grupos e já se reuniu e já discutiu então é esse fenômeno da agregação mesmo que é uma característica do gênero feminino que leva a uma chamar a outra é uma questão de começarmos para chamarmos as outras e participarmos mais essa é a minha opinião nesse quesito aí doutora Terezinha o que a senhora acha? na realidade é exatamente isso você tem que criar estrutura para que a a médica veja quão boa ela é então eu falo você é boa? sim, eu sou boa eu sou boa tecnicamente eu faço isso então a estratégia é a união eu tenho meus residentes eu não sou mãe é uma questão oficial mas os meus residentes são meus filhos sentidos sim eu peguei cada um deles independente de ser homem ou ser mulher pela mão para ensinar trabalhar com mistura e vascular com agulha de função com fio então eu eu acho que nós temos que agregar pessoas pela qualidade independente do sexo discriminação eu abomino e temos que incentivar que você não tem que ter medo você tem que entender que você está preparada para executar a tarefa que você está fazendo ser cirurgiã cirurgiã é é uma das tarefas mais fantásticas que existem e você tem que ter a autoconfiança do que você diz do que você fala a honestidade a ética mas a firmeza sem ser amarga a agregação é um meio de você firmar a sua posição dentro da estrutura toda do universo cirurgiã vascular Doutora Terezinha pegando esse gancho daí a senhora o que a senhora pode passar para a gente que influenciou na escolha da especialidade cirurgia vascular se tem algum detalhe e o que que a cirurgia vascular tem de diferente ou característica que tantas mulheres escolhem cirurgia vascular e estão crescendo cada vez mais nas residências nas formações de cirurgia vascular aqui na universidade a gente tem bastante cirurgia com professores titulares nós temos dentro na área cirúrgica nuas a única forma da gente primeiro foi a escolha vascular eu escolhi vascular pois eu tinha muita aptidão com a mão eu era uma pessoa que desenhava muito bem pintava fazia escultura aliás num pan-americano eu expus minhas esculturas então isso daí é é uma fitidão muito característica da mulher movimentos finos movimentos leves e delicadeza na pegar e finçar uma estrutura que se chama artéria veia nerva então o respeito às estruturas anatômicas o movimento dosado e qualificado isso é o que me fez se escolher a cirurgia vacilar você fala mas você não opera a horta sim mas eu tenho delicadeza para operar uma horta então na realidade a gente precisa ter a delicadeza e a firmeza e é isso que a mulher tem delicadeza e firmeza a minha carreira foi permeada de altos e baixos quando eu vim para cá com o filho mestrado eu era uma mocinha que tinha acabado a residência e vim fazer mestrado quando eu fiz o doutorado na época o professor que me orientou suspendeu oito oito vezes o meu mestrado no doutorado eu fui um orientador inteligente esse orientador foi mim que impulsionou para fazer o doutorado na livre docência uma semana antes do meu concurso eu recebi um comunicado de um chefe da época que estava suspenso o meu concurso porque eu não tinha pré-requisito quer dizer isso foi na cabeça dele porque eu já tinha passado todas as instâncias e na minha livre docência quando eu assumi a chefia da vascular a vascular ele vai no departamento de cirurgia então o chefe quando eu fui titular um pouco antes olha eu acho que mulher não deveria ocupar um cargo de chefe de serviço na Unicamp olhei bem para ele falei olha isso é uma discussão jurídica não acadêmica e se você tiver alguém na área mais qualificado que eu eu vou pensar se eu vou abrir mão e aí correu tudo fiz o titular todos os dias eu tenho desafio mas as mulheres cirurgiãs vasculares são guerreiras sabem muito a hora de esticar a mão fechada ou a mão aberta a palma para cima ou a palma para baixo nós somos cirurgiãs vasculares por outro lado eu encontrei homens inteligentes que me qualificaram e qualificaram outras mulheres como qualificadas não é porque eu sou feminina ou masculina ou o que for que eu não sou qualificada então os homens inteligentes que tem uma espessura de massa cinzenta que lhe permite raciocinar com clareza esses não discriminam nada sexo, idade religião etc posso fazer um comentário sim pegando aqui o gancho da fala da doutora Terezinha porque me chegou uma questão no privado então não vou identificar participantes perguntando justamente será que existe perspectiva de melhora na discriminação que nós sofremos pois apesar das mulheres serem maioria nos cursos nossa sociedade continua muito machista e alguns casos isolados de crescimento necessitam de dedicação intensa não acho que a mulher se tornar mais agressiva ou procurar se igualar ao homem seja o caminho acho até que eu posso responder essa pergunta porque a questão não é se tornar mais ou menos agressiva a questão é saber se posicionar como eu falei anteriormente nós não somos treinadas a isso então algumas que tem essa capacidade nata de se posicionar eu falo verbalmente tem coisas que acontecem que você fica sem ação tem coisas que você ouve que você não sabe nem pra onde vai direcionar a tua resposta de tão chocante que é como a doutora Terezinha falou de cancelar a livre docência dela porque ela não tinha prerequisito diante de toda bagagem que ela tinha então tem coisas que você ouve que sinceramente se você não tiver traquejo não soubesse posicionar você é engolida literalmente pelas circunstâncias e pelos predadores digamos assim que são aqueles que querem o teu brilho que querem a tua posição né eu ouvi outro dia me perguntaram se eu achava bacana duas mulheres entrarem em conflito por questões políticas e a minha resposta foi a seguinte ninguém nunca pergunta isso para um homem né então por que que duas mulheres no âmbito de uma uma sociedade de uma uma situação política não podem entrar em conflito não podem divergir de opiniões né a gente não entrou na política para brincar de boneca então existe uma grande dificuldade de se levar a mulher a sério quando ela está imbuída dessas posições de liderança né então o que nós temos que fazer não é ser agressivas com os homens mas é saber se posicionar na fala né é se embasar é ter a certeza daquilo que você defende das suas convicções manter firmes as suas convicções porque você pode se sentir até destruída por dentro mas as pessoas não precisam saber né é isso que vai te impulsionar é isso que vai te fazer crescer e continuar no caminho essa é a minha ideia é a Carla a Carla colocou aqui inteligência emocional acho que fica a conclusão da doutora Terezinha ternura e firmeza eu acho que firmeza é uma característica do cirurgião que ele precisa ter independente de ser mulher de ser homem a firmeza é importante de você colocar a sua opinião e traçar a melhor conduta para o caso que você vai tratar então a firmeza é importantíssima participação na sociedade é uma questão de tempo gente vencendo saindo da inércia na verdade é isso na realidade a sociedade é como todos os lugares tem nomes inteligentes e outros menos privilegiados isso é fácil é a vida eu me lembro que quando eu concorri a presidente da sociedade teve um colega que falou olha a doutora Terezinha eu acho que ela não vai dar certo ser presidente porque o currículo dela foi construído de uniação meu currículo foi construído sim construído por mim então o que nós temos que tomar cuidado é não nos perdermos com opiniões muito aquém da inteligência mínima e mais nós temos que ser felizes pelo que somos firmes pelos nossos anseios e honestos na análise de cada faço que você vai dar de cada opinião então mulheres médicas guerreiras wolverines da nossa sociedade tirem a bala dos braços que receberam porque o seu coração é firme a sua capacidade de atualização de estudo é fato e homens inteligentes jamais contestam mulheres inteligentes os homens que contestam mulheres inteligentes são aqueles que não tiveram a capacidade de evoluir eu tenho colegas homens inteligentes e tenho também colegas homens menos preveniados isso é a vida isso é parte da vida e não nos abateremos jamais em proteger os meus residentes sejam eles homens ou mulheres a equidade está na inteligência e no conhecimento não no sexo eu gostaria de aproveitar e agradecer a Córnis e como sempre o Rafael tem ideias brilhantes e estou na equipe da Córnis nessa iniciativa de discutir o que hoje está sendo discutido e lembrando que muitas vezes a discriminação é velada essa é mais perigosa cuidado colegas cuidado guerreiras muito obrigada e parabéns a todos vocês e sem dúvida a Cristina Fernanda e acordes a nossa grande impulsionadora deste evento obrigado muito obrigada doutora Terezinha muito obrigada eu queria pontuar uma coisa interessante que a Lívia falou aqui no chat sobre a nossa função atual como as mulheres da nova geração as mulheres cirurgianas que é uma função muito importante é criar nossos filhos homens e nossas filhas mulheres com igualdade eu fui criada meus irmãos faziam uma coisa e eu tinha que fazer outra eu fazia coisa de mulheres meus irmãos faziam coisa de homens então eu acho que a função nossa é tratar os filhos de uma forma igual oportunidades iguais é conselhos iguais obviamente com as suas diferenças da individualidade de cada um todos são seres humanos iguais só que cada um com sua individualidade então essa é a missão das novas mulheres cirurgiãs para que o mundo mude é educar os nossos filhos com igualdade de gênero eu acho que é isso daí absolutamente fantástico doutora Terezinha conta um pouquinho para a gente da sua experiência como editora de revista científica pegando o gancho aí da educação e da área acadêmica é bem interessante você participar na edição na edição de trabalho na revisão avaliação e nós temos que participar mais eu ainda vou fazer um livro de vascular só com autoras mulheres porque eu acho isso é importante também a revista graças a Deus não vem com um nome no autor porque eu acho que uma grande quantidade de revistas talvez não publicassem trabalhos de mulheres eu gosto muito de ler se vocês estão vendo essa minha estante é o meu dia a dia eu leio mesmo e a gente tem que ler mas se atualizar para fazer a edição a revisão o trabalho a vascular ela todos os dias tem alguma coisa nova e você vai precisar saber então a atualização tem tem que ser a nossa mola mestra para sempre estar à frente na maioria que vive no seu tempo então a edição ela a revisão a a escrita dos trabalhos sem eu falo que é uma paixão racional embora pareça para adoção ela é verdadeira então nós temos que estar sempre escrevendo e nos atualizando eu particularmente considero a vida acadêmica escrever artigos científicos escrever capítulo de livro fazer produção científica a mesma coisa do que conciliar carreira e filho carreira e família porque você não recebe e você não não se pressupõe que o trabalho científico é um trabalho então você tem que fazer isso à parte então é uma loucura realmente tem que ser uma paixão porque senão você não faz é tudo à parte você não é é uma coisa difícil a carreira acadêmica é muito difícil e isso é um dos motivos de eu admirar a senhora doutora Terezinha realmente é a área mais difícil da área acadêmica na minha opinião não, muito obrigada Cristina eu admiro as mulheres médicas você conheci quando você era residente e já era impetuosa mas é isso que faz o tempero na vida é o ímpeto é a ansiedade é o desafio é isso que nos faz crescer eu de uma certa forma fui privilegiada porque meus pais minha mãe sempre dizia o melhor o melhor marido que eu te dou é o seu diploma na minha casa nós somos sete mulheres e três homens e todos tiveram que fazer faculdade querendo ou não eu eu num primeiro momento eu pensei em fazer carreira de artista plástica evidentemente que a medida que eu fui estudando o o colegial eu vi que a minha aptidão pela ciência biológica e e pela objetividade na cirurgia foi maior e eu acabei fazendo medicina então eu fui privilegiada porque os pais me empurraram independente num numa família de dez filhos sete mulheres é um exercício grande dez diferentes dez arguidores e evidentemente que a briga e a discussão era constante então guerreiras vocês tem o misturinho na mão a inteligência a ética e o exercício vamos em frente nós somos mulheres cirurgias eu agradeço a Ford a lembrança do meu nome agradeço a todos vocês porque o que eu aprendi hoje pelas minhas colegas é mais do que vocês imaginam nós precisamos nos reunir mais discutirmos mais brigarmos mais porque a medicina só evoluiu muito na segunda guerra mundial não precisamos de uma segunda guerra mundial mas precisamos de discussões parabéns a vocês muito obrigada muito obrigada doutora Terezinha Fernanda mais algum comentário só tenho a agradecer acordes pela oportunidade a vocês por promoverem esse debate maravilhoso pegando o gancho de tudo a mulher realmente agrega pega o gancho de tudo que eu trouxe vocês realmente fizeram festa nos dados trazendo essa discussão maravilhosa só agradecer a doutora Terezinha pelo aprendizado que nos proporcionou aqui com sua experiência você e Cristina por conduzir também esse debate temos ainda mais a sua aula temos uma aula também sobre mulheres mas mulheres não é não mulheres é mulheres como pacientes eu vejo agora isso aí a gente vai pegando o gancho e vai alinhavando aqui a reunião isso bom eu vou apresentar para vocês então vou falar um pouquinho sobre as endopróteses de ultra baixo perfil para o tratamento de aneurisma de orto abdominal e o potencial benefício para as pacientes do sexo feminino mais um pouco de sexismo aí para a nossa reunião como o conceito de interesse essa webinar foi realizada pela Cordes né e aqui nos estudos a gente pode ver que na população que apresenta aneurisma de orto abdominal as mulheres representam 20% dessa população ou seja para cada uma mulher com aneurisma temos quatro homens com aneurisma essas mulheres elas a paciente do sexo feminino ela apresenta uma anatomia um pouco mais hostil do que a anatomia masculina pois apresentam colos mais estreitos mais curtos as vias de acesso de menor calibre e apesar de serem 20% desses pacientes apenas 10% de representatividade as mulheres têm nos trabalhos científicos sobre o tema a gente observa aqui que nos trials das diferentes endopróteses apenas 10% em torno de 10% dos pacientes avaliados são pacientes do sexo feminino e não há estudos dedicados avaliação dos resultados do IVAR do tratamento endovascular de aneurisma de orto abdominal no público feminino os senhores observam aqui de acordo com a estatística a prevalência de aneurisma uma mulher para cada quatro homens um em cada cinco casos são mulheres 20% perfazendo 20% dessa população e as mulheres que apresentam aneurisma elas tendem a ser mais velhas em idade mais avançada além da anatomia hostil elas têm mais comorbidades senhores observam aqui nesse coorte norueguês de oito anos representativo da população mundial uma mulher para quatro homens 49% para 185% avaliando a taxa de crescimento do aneurisma nas duas populações e a gente pode observar aqui nessa na faixa azul que é a faixa representativa das mulheres a partir do marco de 40 milímetros do aneurisma de 4 centímetros a gente tem um boom de crescimento que representa uma curva exponencial um crescimento muito mais rápido do que a curva de crescimento da população masculina que é uma curva geométrica de crescimento mais linear então a gente conclui esse trabalho conclui uma diferença estatística importante um crescimento maior do aneurisma principalmente os aneurismas menores no público feminino esses outros trabalhos aqui o coorte americano canadense em finlandês eles observam a taxa de ruptura nos aneurismas de pequeno diâmetro menor do que 5,5 na população feminina e na masculina a gente observa aí que tem um aumento quatro vezes maior de risco de ruptura de porcentagem de ruptura na população feminina com aneurismas de menores diâmetros para a gente prestar atenção no threshold no limiar de indicação de cirurgia para esse tipo de paciente que é subestudado a paciente do sexo feminino e a gente observa aqui então em relação ao eixo ilíaco hostil as mulheres tem mais tendência a terem complicações relacionadas ao eixo de acesso aqui os senhores observam então que as mulheres tem diferença estatística em relação a necessidade de angioplastia do eixo ilíaco conversão para endoprótese monilíaca e necessidade de um conduto ilíaco para introduzir endoprótese em relação ao paciente do sexo masculino o que corrobora com a necessidade de endoprótese de menor perfil de menor calibre para conseguirem se adequar ao tratamento das mulheres com aneurisma de orta abdominal nesses dados do health care americano a gente observa aqui em azul está a mortalidade da população feminina submetida ao tratamento de aneurisma de orta abdominal endovascular e em rosa a população masculina e a gente observa que não só em números absolutos a quantidade de mulheres é quase o dobro da mortalidade para as mulheres ao longo dos anos de 2000 a 2013 e a curva das mulheres é um pouco ascendente apesar da evolução tecnológica por que? todos os estudos não são voltados para se adequarem para ter endoprótese mais adequadas para o público feminino em relação a segurança do tratamento endovascular aos resultados às complicações a gente observa aqui que também tem diferença estatística no público feminino com aneurisma tratado com endoprótese de aorta em relação ao tempo de internação hospitalar que é maior a readminição hospitalar com 30 dias em um ano mortalidade em 30 dias e mortalidade em um ano todos esses dados são mais importantes ou seja sinal de que a cirurgia pode ter mais complicações na mulher do que no homem essa revisão sistemática e meta-análise também corrobora com esses dados que a gente está falando com essas conclusões que mulheres são menos incluídas para o tratamento endovascular do aneurisma ou seja a anatomia não é tão favorável é mais contraindicada a cirurgia nas mulheres 34% 19% em 4 trabalhos e a mortalidade em 30 dias também é maior nas mulheres então elas elas têm menos condição anatômica favorável para o tratamento do aneurisma de orto abdominal o manejo do aneurisma nas mulheres requer avanços avanços tecnológicos para que seja tenha melhores resultados então falando das próteses de ultra baixo perfil no mercado brasileiro a gente tem duas endopróteses a Incraft da Cordis que é a prótese que a gente está falando aqui na aula e a Ovation da Endologic ambas são próteses de baixo perfil que apresentam um perfil de 14 frente em comparação com as próteses de menor perfil do mercado que são de 18 frente então elas permitem uma melhor introdução no sistema arterial e o que faz uma das características que faz com que ela mantenha as características de segurança da endoprótese de vedação do aneurisma e consigam abaixar o perfil vocês podem observar esse free flow mais comprido e um pouquinho mais agressivo do que o anel livre de tecido que a gente vê nas outras endopróteses em relação a Incraft a endoprótese abdominal da Cordis a gente observa então esse free flow esse anel livre de tecido tem ganchos para fixação ativa ele tem a força radial desses anéis maiores para fixação suprarenal e ele é mais comprido do que os free flows normais tem 25,7 de comprimento em relação às indicações de uso ela é uma prótese que permite um sobredimensionamento de 10 a 30% então tem um amplo range de indicação desde a hortas finas de 17 milímetros a colos um pouco maiores de 31 milímetros o tamanho o comprimento do colo proximal ele é de 10 milímetros antigamente era de 15 agora com o novo design das endopróteses de última geração ele conseguiu reduzir esse colo proximal para ampliar as indicações em relação a angulação até 60 graus de angulação no colo supra-infrarrenal e nas próteses de última geração o que tem de interessante também é a conformação trimodular dessa prótese com a perninha y lateral e contralateral que permite essa adaptação do comprimento então eu tenho essa zona de ancoragem azul desde o limite do amarelo até o final do azul é a área que eu posso ancorar a minha conexão da perna contralateral me dando uma maior maleabilidade para conseguir fazer uma cobertura adequada do colo distal nas ilíacas em relação a esse estudo específico que avalia o desempenho da INCRAFT dessa prótese de ultra-low perfil para tratamento do aneurisma de aorta abdominal esse estudo italiano de 5 centros retrospectivos avaliou o resultado a segurança e eficácia da INCRAFT em colos que eles chamam de narrow de colos hostis estreitos e SAB standard de colos tradicionais com indicação dentro dos padrões normais então ele observou ao longo dos anos 127 pacientes 31 com colo estreito e 96 com colo normal o que ele considera de colo estreito é o colo abaixo de 16 milímetros e o colo tradicional acima de 16 milímetros os senhores observam então que em relação às características demográficas não tem diferença estatística entre o grupo com colo estreito e o grupo com colo largo em relação obviamente às características anatômicas que é o que faz a diferença entre os dois grupos no grupo standard da indicação standard a gente tem um colo tradicional de 24 enquanto no grupo das aortas estreitas uma bifurcação aórtica em torno de 14 milímetros com diferença estatística em relação ao diâmetro da ilíaca comum y lateral e ilíaca comum contralateral a gente também tem no grupo standard com diâmetros maiores mais calibrosos e no grupo da bifurcação estreita ilíacas menores em relação a calcificação o dado interessante é que nas aortas mais finas mais hostis a gente observa uma presença significativa maior de calcificação intensa grave nas bifurcações estreitas em relação às bifurcações normais quase quatro vezes maior esse é um exemplo de um dos casos tratados no trabalho nos pacientes seguidos com uma oclusão total da ilíaca comum uma bifurcação estreita onde apenas a recanalização endovascular tradicional e o implante da endoprótese conseguiu refazer a anatomia convencional e tratar o aneurismo o interessante é que o design dessa prótese dos ramos ilíacos é que permite e garante uma força radio adequada associada com uma flexibilidade necessária para tratar para ancoragem distal nas ilíacas o pulo do gato na minha opinião para esse para esse esse design esse resultado de tratamento de bifurcações aorfolíacas estreitas é a configuração dos anéis em Z nos ramos ilíacos de 11 milímetros que permite essa configuração em D duplo então aqui onde a gente tem o encontro das duas pernas na bifurcação aórtica nenhuma das duas compete com a força radial da outra então elas ficam em paralelo e a gente tem a configuração normal a posição a parede do vaso aqui a gente consegue ver essa mesma imagem duplo D um D de costas para o outro in vitro mostrando que a probabilidade de você ter o colabamento de um dos ramos numa bifurcação estreita praticamente é resolvida com esse design da endoprótese e os resultados desse estudo comparando os colos estreitos distais com os colos normais eles avaliam a perviedade primária ilíaca cumulativa em 50 meses e veem que não tem significância estatística na diferença dos resultados é praticamente igual no grupo azul do colo estándar e no grupo verde do colo estreito assim como a perviedade primária dos ramos ilíacos em relação aos eixos ilíacos hostis a perviedade em 50 meses também não teve diferença estatística concluindo assim nesse trabalho que a endoprótese em craft de ultra baixo perfil ela comprovou eficácia e segurança quando utilizada em bifurcações aórticas hostis ampliando essa indicação para o público feminino que apresenta esse tipo de anatomia mais frequente e eu vou concluir aqui a minha aula trazendo vocês para o Rio de Janeiro essa é uma foto da nossa sala híbrida eu visitei tive o prazer e o privilégio de visitar a sala híbrida da Unicamp que é maravilhosa também então essa é nossa sala híbrida e por acaso essa é a nossa equipe de quarta-feira o Matheus que é nosso R2 não estava lá então está a minha companheira de trabalho a Lívia que está aqui comigo nossa anestesista Renata e quatro das residentes das seis residentes nesse dia feliz e a gente direto para a mesa de cirurgia que a gente gosta de fazer eu quero agradecer a todos aqui e abrir para a discussão Cristina sim o que é interessante na Incraft além de ser mais de perfil ela tem uma facilidade de se adaptar em folos difíceis sim sim isso que é bem interessante e eu achei fantástica a sua palestra porque é muito atualizada muito atual mas trazendo uma visão ao aneurisma feminino muito obrigada doutora Terezinha muito obrigada eu acho particularmente essa característica de corpo principal 14 de frente perna contralateral 12 de frente uma delícia para fazer percutâneo eu acho maravilhoso apesar de gostar muito de dissecar essa mural alguma pergunta Fernanda algum comentário não é um comentário parabéns pela sua aula excelente fiz uma ótima revisão aqui porque não opero arterial mas então curti relembrei meus tempos de arterial é uma coisa uma coisa importante que assim eu acho que é um desafio da cirurgia arterial que é a grande dificuldade de todo mundo homem mulher é que você precisa trabalhar em equipe porque o paciente complica você tem emergência ontem à noite eu fui ter uma emergência por exemplo terminei de preparar hoje à tarde a minha intenção era preparar ontem que a gente sempre deixa para a última hora mas é a importância de você trabalhar em equipe isso é uma coisa essencial para quem quer trabalhar com arterial e muitas pessoas migram para a parte só da filibologia porque é mais fácil trabalhar sozinho então ou não tem complicação é letivo etc as complicações são mais controláveis digamos assim temos alguma pergunta aí sim marcelo lacativa o marcelo o marcelo tá de piadinha você sabe né isso então como a doutora teresinha tinha falado na geração dela e mais ainda agora a discriminação ela é velada não é uma discriminação é raro a gente ouvir uma discriminação direta né você não faz tal coisa porque você é mulher né é raro mas a discriminação é mais velada a discriminação ela existe pelo simples fato de muitas vezes nós não sermos lembradas tá consegue captar a discriminação por exemplo numa mesa arterial a gente tem a Cristina aqui como como referência mas você eu já participei de organização de eventos de congressos na especialidade e não se fala o nome de mulheres quando se fala numa mesa arterial vamos montar a mesa vamos escolher quem para palestrar entendeu então muitas vezes eu tenho que me fazer um presente para lembrar as pessoas que tem mulheres que fazem isso então o Rafael o Rafael deve bem saber disso eu eu participo de curso etc então eu estou muito ligada na indústria na indústria de material eu estou sempre ligada neles e assim é um problema mulher não pode ser colocada para moderar a mesa e para e para chefiar a mesa que só tem homem não pode é um problema delicado mas existe é complicado e assim o preconceito é toda hora eu vou te dizer que não é só velado e eu cansei cansei essa semana mesmo eu chego no hospital para operar quem é o cirurgião? sempre isso é todo dia isso é não só do enfermeiro ou da enfermeira não só a pessoa que vai te dar roupa no centro cirúrgico tudo você é de qual equipe? quando você vai assinar o nome para comer no centro cirúrgico você é de qual equipe? da minha mesmo então isso é comum isso é muito comum a doutora Terezinha deve saber bem disso só que a doutora Terezinha é muito famosa na Unicamp e em Campinas então ela não passa mais por isso a gente que está aqui não faço sim não sou famosa não faço sim a gente começou me acha muito brava eu não sou brava eu sou justa acho que outro dia eu fui impedida de entrar no hospital fizeram uma corteira nova e ela falou quem é você? eu falei é só você olhar o meu crachá não, mas eu não enxergo eu falei bom, aí é um problema seu não é meu acho que eu não sabia ler, né? mas e meus colegas também quantas vezes eu abri a porta pra entrar no centro quirúrgico e um homem faça na minha frente isso é indicação então a gente não é famosa eu sou famosa eu sou brava a gente tem que se divertir, né? foi tadinho mas é duro o que a gente não falou quem é o cirurgião não vai ser homem na equipe e assim por diante é divertido temos que criar nossos filhos igualmente esse é o legado esse será o legado exato perfeito Rafael você previu entregar algumas perguntas pro pessoal responder ao final não é isso? isso são duas perguntinhas bem rápidas vai aparecer aí na tela de todo mundo só pra vocês darem o seu feedback se gostaram do tema a primeira perguntinha deve ter saído pra vocês aí agora qual que foi o nível de satisfação com esse programa é bem rápido já 30 pessoas votaram tô acompanhando aqui pra legal 42 pessoas votaram perfeito vou colocar a próxima pergunta agora se o assunto foi relevante pra você pra sua prática pro seu conhecimento são feedbacks importantes pra gente ter eu entendo que a discussão de equidade de gênero ela ultrapassa muito um webinar que a gente tá fazendo é uma discussão que a gente vai tentar manter nos próximos nas próximas atividades então a nossa ideia é não só fazer esse foi o primeiro de uma série de webinars focados na equidade de gênero na cirurgia vascular então durante esse ano a gente ainda vai ter mais programas porque a gente tá realmente comprometido com isso então doutora Cristina eu já fiz as perguntas já tenho as respostas aqui muito obrigado e eu só queria comentar que eu fico muito humilde quando eu vejo a história de vocês e como foi o trajeto de vocês pra chegarem onde estão hoje a doutora Ana Terezinha eu conheço tem um tempo a doutora Cristina também a doutora Fernanda eu conheci agora pra esse webinar e assim eu sou fã e muito muito obrigado pela disponibilidade de vocês vocês são sensacionais você realmente enxerga na frente vem a frente eu acho que você tá andando com ré meu vô ele é privilegiado não doutora Terezinha na descrição que a senhora é privilegiado é um trabalho em equipe quando a Aline nossa vendedora do Rio trouxe esse tema falar cara vamos fazer alguma coisa focada na equidade de gênero eu comprei ideia imediatamente porque e que ideia sensacional então eu não posso tomar esse crédito pra mim a Aline que estimulou essa conversa e eu falei cara vamos fazer porque é realmente sensacional e são coisas que a gente acredita então a gente tem que estimular essa conversa essa discussão e cada vez atrair mais gente pra esse tipo de programa porque tá muito longe da nossa cultura essa equidade de gêneros ainda então cada vez mais eu espero que com esses programas a gente possa atrair mais e mais gente pra entrar nessa discussão e trocar essa ideia bacana com a gente gente muito obrigada a todos maravilhoso maravilhosas as presenças agradeço a presença de todo mundo em especial da Cordes que ajudou a gente aqui que apoiou que teve iniciativa muito obrigada gente boa noite pra todo mundo obrigada boa noite parabéns obrigada obrigado pelo convite mais uma vez a presença de todos boa noite boa noite boa noite tchau tchau